Você fez a tabela de evolução que está no Dozera Trailer? Você fez quantas vezes? Fiz até quanto? Fala um pouco disso aí. Eu fiz uma vez a tabela de evolução inteira. Depois, aí eu... Isso no simulador. Depois fui tentar a ponta real. Não obtive muito êxito. Ainda o emocional falava mais alto. Então, eu estou fazendo agora depois voltei para o simulador. Agora é a segunda vez que eu estou fazendo a tabela de evolução e estou indo para cinco contratos agora. Perfeito. Entendi. Sensacional. Você entendeu que a conquista de mérito é uma conquista de emocional. É treinar o subconsciente. Essa é a parada. Sim. E a tabela de evolução deve vir acompanhada com o preenchimento do plano de trade. Com certeza. Com certeza. Porque se você não respeitar o plano de trade, não respeitar o parâmetro que inclui, cara, é difícil evoluir. É muito difícil evoluir. Por isso que a maioria dos iniciantes, se ele ganha um dia, dois, três, a galera fala que é sorte de iniciante. Cara, eu nem vejo. Pode até ser, mas eu nem vejo assim. Eu vejo assim que o cara ganhou uma, duas, três, porque realmente você olhar graficamente é fácil. É tranquilo. Você aprender a comprar barato, vender caro, essa parada. Só que o dia que dá errado, em vez de você eliminar aquele erro rapidamente, perceber que você errou e sair fora, falar, cara, bem errei, sai fora, ele acaba mudando o stop, acaba fazendo médio, acaba fazendo qualquer outra coisa que o resultado negativo dele destrói esses outros dias aqui. E aí a conta não fecha. se nesse dia ele for positivo, 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 no dia que ele for mal, ele for um mal controlado dentro dos parâmetros, certo? No máximo que ele vai poder é perder um dia anterior, mas ele continua ainda positivo e aí ele segue na jornada. Então a maioria da galera, ele ganha um dia, dois, três, quatro, sei lá, ganha uma semana e aí na semana seguinte, no primeiro dia, ele perde tudo que ganhou na semana anterior, porque ele não fez um gerenciamento de risco, ele não parou, ele não reconheceu que ele errou, entendeu? Aí o que acontece? Ele não evolui, dificilmente evolui, dificilmente vai para um outro nível emocional, de mindset financeiro, de operacional. Então, sem dúvida alguma, cara, a disciplina é muito importante. Só que para você ter disciplina, você tem que ter emocional bom. E se você tem emocional bom e disciplina, você ensina o seu subconsciente. Quando você ensina o seu subconsciente, aí, cara, aí você vira uma máquina de fazer dinheiro. Porque aí você entendeu que a matemática é perder pouco e ganha muito. Então, super importante você fazer. O principal item que arrebenta com o emocional de qualquer um é não respeitar o stop. É fazer média para trás. Esse negócio de média para trás é a pior coisa que tem. Arrebenta, vai e não volta nunca mais. Exato. E eu falo por experiência própria. Eu já fiz, obviamente, no começo. Não aceitava a derrota, né? E às vezes a gente precisa reconhecer que errou. E simples assim, vamos embora. Olha só, imagina só, você reconhecer o erro, você sai fora, você perdeu uma grana, só que aí no próximo você é tão assertivo que você pode alavancar um pouquinho mais. E aí, qual o problema? Em pouco tempo você recupera. Simples assim. O que não pode é você não aceitar o stop, não aceitar que errou e ficar jogando para trás. Vai aumentando o número de contratos, vai aumentando, vai aumentando, vem contra e você vai aumentando, vai aumentando, aí a conta não fecha. Agora, quando você tem um limite positivo, aí você ganha um dia, ganha dois, ganha três. No terceiro, quando você perde, você perde dentro do planejado, aí você não perde os outros três dias anteriores. Você pode perder um, pode perder um e meio, mas você ainda continua positivo e vai seguindo essa regra. Aí, quando você for ver no final do mês, você vai ver que você teve uma consistência, você manteve positivo aquilo, porque tudo que você vai aplicar tecnicamente, a probabilidade sempre é a seu favor, se você fizer o que eu ensino. Tipo, só operar em cima do ajuste e fechar o meu nome, de acordo com o princípio fundamento, estrutura de preço e nível de preço, você já está trazendo a probabilidade a seu favor. Agora, quando você não aceita o stop, não aceita que errou, aí dificilmente, cara, você vai, a conta vai fechar, porque quando eu errar, vai perder tudo o que você ganhou, e aí já é, talvez até mais um pouco, e aí a conta não fecha, a conta não vai. E você não se proteger, né, o Herman, porque o mercado, por exemplo, hoje, ele estava acima do ajuste e fechamento da BWAP, de repente, durante a mentoria, inclusive, hoje, o mercado derreteu, se você não coloca o teu stop lá, não respeita, você vai achando que ele vai subir de novo, e não subiu. Aí já era, cara. Você podia até entrar, pode entrar, a qualquer momento, não importa. Claro que de acordo com o seu planejamento, com o seu plano de trade. Mas, na hora que você percebeu que não está bom lá, cara, tem que aceitar o stop, tem que aceitar o stop. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto